Ritielli, desconsiderando os jogadores do elenco atual, qual o melhor volante jogou ao seu lado? Gostaria de saber também quando foi que caiu a ficha que você se tornou o showdown da torcida do esporte. Um abraço e pelo esporte tudo! Alô Renato, tudo bem cara? Aqui é o Ritielli, desde já já estou agradecendo por essa pergunta que você fez e te mandando um grande abraço. Então, o momento que eu acho que começou até essa reviravolta foi na final contra o Náutico em 2014, que o jogo estava 0x0 ali e a torcida começou a gritar meu nome, o Eduardo estava ali no banco de reserva, a gente tinha somente de treinador, então a torcida começou a me pedir naquele momento ali, o Eduardo me colocou no jogo e eu acho que a partir daquele momento ali tudo começou a mudar, as coisas começaram a ficar bom para mim, eu comecei a fazer bons jogos e a torcida foi reconhecendo isso, então acho que foi ali o ponto de partida, eu comecei a fazer bons jogos e a torcida foi gostando e eu acho que foi ali que tudo que deu início nisso tudo, nessa reviravolta. E é isso aí, brigadão pela pergunta, grande abraço, com Deus, tchau tchau!